E aí galera, hoje eu vacilei feio. No vídeo passado conhecemos a Serra do Cipó, montamos acampamento, enchimos a nossa barriga e seguimos para uma trilha. O que a gente não esperava era aqui. O parque fecha... Epa, cuidado. O parque fecha às 16 horas, agora é 2h20 e a gente ainda não chegou na cachoeira, ou seja, a gente tem que voltar. É 8h00 pra ir e 8h00 pra voltar e o parque fecha às 16 horas. É um perrengue. Missão cumprida. Chegamos, chegamos. Aí galera, a gente tá voltando. Já passou das 16 horas. A gente não sabe se o parque tá aberto. Provavelmente tá. Tem gente voltando também. O nosso arrependimento é que tem aluguel de bicicleta. Tá todo mundo passando por nós. E tipo assim, eu não tô andando depois do meu incidente. Não sei se vocês lembram, né? A marca. E a Maíra não sabe andar. Eu vou ensinar ela ainda se um dia eu voltar a pedalar. Mas no mais, tá aí. Nós a pé e umas 10 bicicletas passando por nós aqui em meia e meia hora. É isso aí. É, a gente acha que provavelmente o parque deve fechar 16 horas no sentido de não poder mais entrar ninguém. Mas quem tá dentro pode ficar até certo horário, né? Porque também uma trilha dessa não tem como exigir horário não, né? É, a trilha é pesada, gente. 16 km hoje. Uh, filme forte. Depois daquela trilha intensa, voltamos pelo mesmo caminho. E como a gente já previa, o parque não fechou os 16 horas. E para retomar as energias, resolvemos tomar um delicioso caldo de cana. E aí galera, chegamos aqui no camping. É, estamos moídos, moídos. Foram 16 km aí com muita perseverança. No início, a gente tava cansado, né? A gente chegou de viagem. Aí a gente tava com fome. A gente almoçou, deu aquela lombeira. A gente começou a trilha achando que não ia dar certo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu o carro na água lá. Tava muito bom. Muito bom mesmo. Né, bebê? Sim. E agora a gente tá deitado aqui, dando a descansada. Talvez a gente vai fazer um macarrão. Talvez não, a gente vai que eu já tô começando a ficar com fome. Eita nóis. Então daqui a pouco vai ter macarrão e a gente filma também. Tchau. Gente, essa mulher é artista demais. Olha o que que ela fez. Pegou o pau de selfie. Botou o ventilo ali, ó. Até ficou bom agora, hein. Guru iscriado. Bom dia, povo. Bom dia. Agora a gente vai desmontar o nosso acampamento. O sol já tá rachando e é 6h40 da manhã. E a gente vai encarar a cachoeira que tá aí de frente pra nós aqui. A véu da noiva. A gente tá morto. A gente não vai aguentar mais fazer trilha hoje. Nossas botas tão molhadas. Pé doendo. A gente só vai só ali na cachoeira. Tentar dar o tibum ali e ir embora, né, baby? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então, gente, a gente decidiu ir pro... Parque. Parque. Ele é de graça. Isso é muito bom. Só tem que passar numa estrada assim meio... Horrível. Difícil. Turbulenta. E a gente vai mostrar mais ou menos como que é essa estrada aí. Como vocês podem ver, nós já estamos balançando. Já estamos nela. Mas não vamos deixar nos abater por nada. Vamos aproveitar nosso dia. Porque tá um dia bonito, com sol. Vamos lá. Curtição. Vambora. Galera, voltamos aqui pro parque. Porque aqui é 0800 grátis. Os outros lugares estavam muito caros, gente. Pra ir pra Cachoeira Grande. Cachoeira é muito bonita. A gente viu foto aqui na internet. 50 por pessoa. A gente vai ficar aqui só tem umas 11 horas. Porque a gente tem que pegar a estrada. E a outra Cachoeira do Véu da Noiva também. O pessoal cobrou da gente 80 com desconto lá do camping. Tava caindo por 60 reais. E o detalhe que fez eu ficar bravo foi o seguinte. A Cachoeira lá só podia subir nela 9 horas da manhã. Aí eu pensei, poxa vida, acordei cedo, desmontamos o acampamento, tomamos café todo voado pra não subir na Cachoeira. Aí, e pagar 60 reais pra ficar tipo uma hora. Aí a gente voltou aqui. A gente vai fazer o circuito das lagoas. Isso. E a gente vai mostrar pra vocês aí. É isso aí, ó. Viajante de baixa renda. Economizar em tudo. Aí, chegamos aqui no parque. Tá com o sol estourando. A gente fez a trilha ontem da Cachoeira da Farofa. E aí, nós ficamos sem botas por causa disso. Então, hoje nós estamos... Dois pezinhos. Chinelão. Chinelo. Os pés que é mano. Mas, bora que a paisagem tá bonita. Bora. Deixa eu mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bolado? Boa Fica bolado não A gente veio né Pra esse deckzinho E a gente achou que ele é uma rosa dos ventos Não sei se vai dar pra ver Aqui ó 16 graus norte Aí aqui 75 graus Nordeste E aí em todas as pilares A gente tem Cada um dos graus E qual que é o lado Ah O geógrafo aí Quero dizer que eu não estou mentindo Que é isso mesmo Muito legal É mais ou menos isso? Então tá bom Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco é? Ou você é idiota? É Tem dias Que não são fáceis A gente fez a trilha aqui do Como que chama? O circuito das lagoas O circuito das lagoas E Aí a gente queria A intenção era entrar numa água Só que a gente foi passando pelas lagoas E a gente achou meio assim Arriscado Ainda mais que a gente não sabe nadar É perigoso Aí a gente fez né Torrando esse sol Estamos voltando E a gente vai tentar ir Numa partezinha que a gente viu ontem Que vai pra cachoeira da Farofa Vamos ver Nós não vamos pra cachoeira Nós vamos pra uma partezinha lá Que tem uma água Mas vamos ver né Pois não se iluda É galera Acabou que esse dia não era nosso O dia tava maravilhoso Tava com sol e tudo Mas acabou que a gente queimou nossos pés E tivemos que voltar Então gente Essas caras aqui de frustração É que nós íamos ir num determinado lugar E a gente sabia que ele era pago Mas o moço do campo que a gente tava Falou que como a gente ficou no campo E eles tiveram uma parceria A gente teria o desconto E aí a gente falou Então vamos lá Chegou lá Eles realmente deram desconto Só que o preço era 40 reais E a gente pensou que era um pouco menos E com o desconto ficou 32 Se a gente fosse ficar o dia todo Super valeria a pena Só que a gente ia ficar só uma hora Porque a gente tem que ir embora A gente tá né Em outra cidade E E Eles falaram que lá só abriria A parte da cachoeira em si 9 horas Agora são 8 horas A gente ia ter que ficar 8 horas No lugar que a gente não queria ficar Que era na piscina deles lá Na piscina natural E depois a gente teria que subir a cachoeira E a gente ia ficar pouquíssimo tempo Onde a gente realmente queria ficar Então a gente achou que não valeria a pena Então infelizmente a gente decidiu ir embora Então gente Nós decidimos não fazer a trilha da cachoeira Decidimos não ir pra nenhuma cachoeira E aí pra não ficar totalmente frustrado Nós viemos comer Que lugar gostoso Nossa A comida é muito boa O prato feito é gigante Incrível que pareça Eu como pouco Eu não consegui deixar a comida no prato A comida toda É muito boa Nossa O lugar é excelente O atendimento maravilhoso É um lugar muito bom Se vocês irem aqui Pode ver que é muito bom É isso aí galera A gente chegou lá Nas cachoeiras Tava uma fila gigante E aí pessoal O único que ele vai falar É o restaurante aqui A gente vai deixar escrito O nome do restaurante Que é muito bom E é isso aí Falou Tchau